Música O Top Destinos Turísticos tem o interesse, a ambição de ser uma ferramenta de promoção para as cidades com essa filosofia de que todo mundo investindo um pouco, ganhamos todos. Meus parabéns a todos vitoriosos que foram agraciados com o júri do Top Destinos. E o meu agradecimento à promoção do evento que fez essa homenagem ao governador Jodória e a mim pelo nosso trabalho aí no turismo, trabalho conjunto, mas que na verdade é de toda a nossa equipe e de todos que participam do turismo no estado de São Paulo e no Brasil. Música Música